Olá, 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 galerinha querida do meu coração! Vamos começar agora a oitava aula de língua portuguesa. E vão pegando os cadernos, os lápis, a caneta para corrigir, que a gente vai começar pela correção. Enquanto vocês pegam tudo isso lá, eu vou compartilhando a tela com vocês. Pronto, aqui estamos. Então, estamos iniciando a aula oito, vamos começar com a correção da tarefa. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre direitos e deveres. Vamos comentar sobre variação linguística. Vamos treinar um pouquinho em leitura, no projeto de fluência. Então, vocês vão saber a nova tarefa, que está muito legal. Preparados para a correção? Gente, aqui eu vou explicar a correção, mas na próxima vai ter tudo organizadinho, tá? Então, eu vou dar uma riscada e tal. Não precisem seguir isso. Vão seguindo só o pensamento, a explicação e aí depois vocês corrigem. Então, o que era a tarefa? Era retirar do mesmo trecho copiado da tarefa passada. A tarefa passada era aquela de pontuar esse trechinho aqui, né? E aí, a gente vai usar, usou esse mesmo trechinho para fazer essa tarefa aqui de encontrar palavras, né? Identificar palavras. A primeira palavra que tinha que identificar era um substantivo. O que era mesmo substantivo? Exatamente, o substantivo é uma palavra que nomeia alguma coisa, né? Então, vamos procurar os substantivos daqui? Os passarinhos. Sim, opa, já estava marcando. Mas, esqueci de pegar a canetinha. Cadê? A minha canetinha aqui. Então, passarinhos. Acharam? É um verbo. Estranho? Adjetivo, né? Como? Também não. Pronome. Uma. Também não. Passarinha. Vai namorar com um peixe. E os peixes também acharam estranho. Com um peixe. Já tem aqui. Vai namorar uma passarinha. Então, tá. Tem quatro substantivos aqui. É para colocar os quatro? Não, porque está pedindo um substantivo. Mas, agora, vai falar as flexões. As variações. Ele quer um substantivo no gênero feminino. Ah, passarinhos está no feminino? E passarinha? Mas, vamos ver. Se cola todas as flexões. A flexão de número tem que estar no singular. Está no singular? Está. Senão, seria passarinhas, né? Está no grau diminutivo? Não. O que é grau diminutivo mesmo? Ah, boa pergunta. Tem o grau normal, que é um padrão, né? O que a gente considera normal. E normal é relativo. Então, por exemplo, um copo. Mais ou menos deste tamanho aqui. A gente pode considerar normal. Se for menor que esse. Se for só até aqui, assim. Opa. Um copinho. Não é? Aí, está no diminutivo. E se for maior do que a gente considera normal? Um copão. Né? Passarinha. Então, passarinha aqui está no grau diminutivo. Então, encontramos essa palavra. Retiramos. E botamos aqui. Não foi? Agora, um substantivo no gênero masculino. Passarinhos. Está no masculino? Tem também peixes. Tem peixe. Os três estão no masculino. Mas ele que é também flexionado no plural. Passarinhos. Peixes. Os dois estão no plural. Esse aqui está no singular. Já não é esse. No grau diminutivo. Passarinhos. Está no diminutivo. E peixes? Peixes, não. Senão, seria peixinho, né? Peixinhos. Então, passarinhos é a resposta da letra B. Está aí a letra C agora. O substantivo do gênero masculino. Os dois aqui estão no masculino. Flexão de número plural. Esse aqui? Não. Esse aqui. Já sabemos que é esse. Mas vamos conferir. Vamos ver se a professora botou certinho. Uma tarefa. É o grau normal? É. Então, está certinho. Um artigo definido masculino plural. Opa, opa, opa. O que era mesmo o artigo? O artigo acompanha o nome, né? Ele traz um significado no sentido de especificar o nome ou de não especificar. Pode ser qualquer um passarinho, por exemplo. Um passarinho qualquer, né? Só que aqui está falando de os passarinhos. É um artigo definido ou indefinido? Definido. Está definindo aqueles passarinhos com os quais a passarinha convivia, né? Então, é masculino. Está plural? Está no masculino. Está flexionado também no plural. Agora precisamos de um artigo indefinido. Que seria, ó, aqui, uma ou um, não é? Tem mais algum? Não. Uma aqui, repete. Não. Então, artigo indefinido feminino. Pronto, já encontramos. Está no singular? Está. Certinho. Então, pessoal, aqui estão as respostas. Se vocês não tiverem acertado, apaga e escreve direitinho. Passarinha, acertaram. Passarinhos, acertaram. Peixes, acertaram. Os, acertaram. Uma, acertaram. Arrasaram. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho de direitos e deveres. Vocês viram um pouquinho na TV, né? Esse assunto. Como é um assunto muito importante, né? Tem a ver como a gente está em sociedade, né? As coisas que acontecem com a gente. Os direitos e deveres, eles são convenções sociais. Eles são combinados. É um conjunto de leis e normas. São regras, né? E fazem parte de um contexto específico. Não só fazem parte de um contexto específico, como foram construídas em um contexto específico. E essas leis, essas regras, elas podem ser mudadas durante o tempo. Vamos supor, a Constituição brasileira de 1988, ela não é a primeira. Já tiveram outras Constituições atrás. A Constituição de 1988, ela é a atual. Foi atualizada porque a sociedade muda. Os interesses mudam. Grupos percebem que não estão tendo seus direitos. Ou seus direitos estão sendo violados. Então, elas se colocam. E essas regras vão se transformando. Vão se atualizando. E servem para regular as relações humanas. Então, uma observação muito importante. Que os direitos, eles estão acima dos deveres. Os deveres, eles surgem na necessidade de garantir os direitos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de documentos importantes que expressam essas normas que a gente estava falando, né? Uma delas é a Constituição brasileira de 1988, que eu já falei. Vou dar um exemplo. Outra é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito importante também. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também é outro documento que foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, que aconteceram atrocidades horrorosas. E aí, ela foi feita com base naquilo que não podia se repetir de jeito nenhum, né? E no artigo primeiro dela, ele fala assim, ó. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. E aí, vamos para a próxima parte. Aí, aqui tem um exemplo, tem um trecho da Constituição de 1988. Tem o artigo sexto. Aqui é importante vocês olharem a estrutura. Olha como que é a estrutura de um tipo de texto desse, de leis, né? De regras. Então, tem o título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Aí, tem uma outra divisão. O título vem o capítulo. Aí, aqui é o capítulo 2, dos Direitos Sociais. E aí, vem o artigo sexto. E aí, o artigo sexto diz. São direitos sociais? A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, todos esses direitos são direitos de todos nós. E aí, a gente tem o dever de garantir esse direito. O Estado tem esse dever de garantir esse direito. E nós temos o dever de, na medida do nosso possível, das nossas responsabilidades, também garantir os direitos. Como a gente viu lá atrás. Por exemplo, todos nós temos o direito, o direito, opa, desculpa aqui. Temos o dever de proteger a natureza. Porque temos o direito de usufruir dos bens que a natureza traz para a humanidade, né? No sentido de ter uma vida saudável, não é verdade? E aqui vamos para o ECA. Está vendo? Uma estrutura muito parecida. Livro 1, parte geral, título 1, das disposições preliminares. O artigo terceiro. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Mesma coisinha. Sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Lembra da aula na TV de variação linguística? Então, aqui tem um exemplo da variação formal, né? É bem formal esse texto. Então, os textos de lei são bem formais. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, de ciência, condição pessoal do desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, todos têm o direito, todos têm os direitos enunciados nessa lei, que é uma lei enorme, aqui é um artigo, é uma parte. E aí a gente continua com o Grêmio Estudantil, que na TV também foi dito, né? E o Grêmio Estudantil, ele é uma forma de participação. Quem é que constrói essas leis, as regras dos lugares? São as pessoas, né? E nós, como cidadãos, podemos participar de todos os espaços. E devemos buscar participação em todos os espaços. E aí, o que é o Grêmio Estudantil? É um grupo de alunas e alunos que representam os interesses dos estudantes de determinada instituição educacional. Então, se está na Escola Marcílio Flávio Rangel, e se quiser fazer um Grêmio, Então, esse Grêmio vai representar os interesses dos alunos, tá bom? Dos estudantes. E pra que serve? Serve pra defender os interesses desses estudantes. Pra que eles se envolvam mais diretamente no funcionamento da escola e para garantir a participação deles nas decisões da escola, que são um direito. Então, os alunos têm direito de participar das decisões da escola e o Grêmio é o mecanismo que, o órgão, a organização que garante esse direito. O que é importante em um Grêmio? Que o Grêmio faça um processo de escuta atenta e constante das demandas de todo alunado. e atua em conformidade a ela e aos seus princípios. Então, o Grêmio tem que estar por dentro do que os alunos pensam, querem, querem organizar, querem fazer, como que eles acham que é bom na escola, como que não é. Mas também tem que estar dentro dos princípios do estatuto do Grêmio. Que o Grêmio tem que fazer um estatuto que também é um livrinho com as regras, com os princípios, com os objetivos e depois com as regras do Grêmio. para poder orientar. Se a gente não tem um oriente, as coisas vão acontecendo. Então, tem que organizar coletivamente, todo mundo junto. E aí, a partir disso, a gente vai fazendo as decisões. E aí, vamos ao projeto de fluência. Todo mundo preparado para a leitura? Vamos lá. Vocês vão escutar uma vez. Prestar atenção na entonação, lembra? No ritmo, nas paradas. E aí, já vão se organizando, que a próxima somos todos juntos, tá? Então, vamos lá. O italiano. O italiano era alegre. O italiano era bonito. O italiano era um homem novo. O italiano era um homem muito novo. Ele era um homem diferente. Ele era um homem muito diferente. Ele era um homem diferente mesmo. O cabelo do italiano era claro. O cabelo do italiano era muito claro mesmo. O cabelo do italiano era quase branco. A pele dele era branca. A pele dele era muito branca. A pele dele era muito branca mesmo. Ele não sabe bem o português. Ele fala mal o português. O italiano foi ao baile. O italiano falou Boa noite. E todos viram dele. Matheus Rodel. Rodel ou Rodel? Pode ser Rodel, né? Será que é estrangeiro o nome dele? Não sei. Vamos lá, todo mundo junto? Um, dois, três. O italiano. O italiano era alegre. O italiano era bonito. O italiano era um homem novo. O italiano era um homem muito novo. Ele era um homem diferente. Ele era um homem muito diferente. Ele era um homem diferente mesmo. O cabelo do italiano era claro. O cabelo do italiano era muito claro mesmo. O cabelo do italiano era quase branco. A pele dele era branca. A pele dele era muito branca. A pele dele era muito branca mesmo Ele não sabe bem o português Ele fala mal o português O italiano foi ao baile O italiano falou Boa noite Todos riram dele Então agora, pessoal, vocês vão ler duas vezes Em silêncio Obrigado Então, quem já terminou, vamos seguir adiante Quem não terminou, para um pouquinho E aí segue adiante, tá bom? Vamos para a nossa tarefa A tarefa, então, vai ser fazer uma obra de arte Expressando como seria a sociedade Se os direitos e deveres dos quais falamos Fossem realmente respeitados Dica, use a sua imaginação, a criatividade, suas habilidades E os materiais que você quiser e dispuser Bom trabalho, divirta-se Pessoal, espero uns desenhos, umas artes bem bonitas, hein?